Eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção ali naquela reunião ministerial, deve ter sido entre março e abril de 2020. E eu disse, observando, a função é observar o mundo, não me lembro exatamente as palavras, mas no seguinte sentido, o mundo está à beira de cometer um suicídio, um suicídio econômico, um suicídio também, digamos, institucional, porque no mundo inteiro estavam cortando as liberdades institucionais para combater a pandemia, e um suicídio da razão, porque estavam usando a ciência de maneira totalmente distorcida, totalmente política, para criar uma nova realidade de poder. E eu me lembro de uma ocasião, acho que estava só eu, presidente, e falei, ah, presidente, está havendo uma tentativa de golpe de Estado mundial. com essa pandemia. Estão tentando mudar a estrutura de poder no mundo e em cada país em função da pandemia. Até hoje eu acho que isso é o que aconteceu. E eu disse também na reunião ministerial, porque estava já falando de China e tal, não sei se o vírus surgiu na China e tal, mas nunca falei esse negócio de, ah, vírus, essa especulação de que foi de propósito, não era disso que estava se falando. Eu estou só cuidado para falar, porque aí pode derrubar a gente, tá? Tá, que é o seguinte, era, no mesmo contexto, a questão da China, porque eu já estava vendo, não, a China vai expandir a sua influência mundial, isso está acontecendo, e já estava expandindo imensamente a sua influência no Brasil. E eu falei algo que eu já tenho falado aí também depois, mas queria reiterar aqui, porque eu falei ali, o seguinte, olha, não adianta a gente dizer a nossa bandeira jamais será vermelha e pensar apenas na bandeira vermelha do PT e não pensar na bandeira vermelha da China. Porque tudo de ruim que pode vir no PT também pode vir se o Brasil for dominado pela China, que é o que já estava meio que querendo acontecer. E o presidente sempre foi contra isso. Nunca foi contra a China, mas sempre foi contra a dominação do Brasil pela China. Por quê? E até hoje eu vejo também dessa maneira, não adianta falar só do PT, né? Se você, tá bom, derrotar o PT nas urnas, mas se a China domina o Congresso Brasileiro, domina as instituições, domina a economia brasileira, o vermelho entrou por ali. Bom, e o presidente, enfim, estou dizendo coisas que o presidente, a meu ver, concordava, né? Ele tinha essa visão, uma visão estratégica de onde a gente estava. Bem, então, havia essa linha, né? Que é uma linha que estava ali em 2019, que estava ali em 2020, de outra maneira, né? Até 2020, o governo estava, por causa do presidente, a firmeza do presidente estava firme numa determinada linha. Mas é claro que aquelas pessoas que estavam ali desde o começo, né? Querendo transformar, querendo normalizar, digamos assim, o governo, ou seja, um governo que simplesmente administra o velho esquema brasileiro, mas que não faz nada para mudar, essas pessoas, né? Tanto dentro quanto fora do governo, pegaram ali a pandemia, né? E traduziram, digamos, essa coisa mundial para o Brasil num esquema de tomada de poder, né? E ali que começou, a pretexto de saúde, o governo.